transporte ele foi usado como nave de guerra e depois eu dou uma pesquisa daqui no google e te respondo quando tiver um tempinho bom, vou continuar você gosta de me zoar, né? vamo que ta rendendo que foi, fred? vamo que ta rendendo vamos dar uma cerveja um congo vai pegar um pensacola de lado, o que vocês acham? nós destruímos um cruzador inimigo é meio grandão confirma penetração caralho eu atirei num fuso de ap deu citadel, deu duas é fácil dar citadel em fuso não, mas